Olá pessoal, hoje eu vou jogar um jogo, ou melhor, uma demo, que é um pouco mais calma e serena, então eu vou tentar não me exaltar enquanto jogo, será que eu consigo tentar não gritar, tentar não xingar, só paz e sossego, vamos ver. Esperemos se eu consigo, a nova clareira de verão, vamos, dá para fazer carinho, vamos ver a câmera, ok, Ok, isso aqui, dá para eu fazer um, ó, isso aqui, eu tenho que botar mais janelas aqui, né, Olha, dá para fazer uma janela dupla, Uma tripla, oh meu Deus, Umas quatro de anelinha, né, Umas quatro de anelinha, né, Olha, dá para botar aqui também, Ok, agora, não dá para botar porta? Dá para pintar, Vem cá, Onde você está indo? Onde você está indo? Vamos apagar Vamos para onde? Você está doido? Não, 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 não Oh. E aí E aí E aí E aí E aí E ainda pra aumentar a casa, pera. Como é que faz pra aumentar a casa? Lores Olha que lindo E aí O que é que Então, é para aumentar agora. O que é isso? Entendi. Oh! Agora sim é uma porta. O que é isso? Por que tem um ouro aqui? Ué! Entendi, mas tudo bem. Vou botar mais iluminação então. Não dá nem para iluminar não. Hum! Não ilumina? Estão ligando. Vou botar mais. Vou botar mais. Vamos botar mais iluminação. Vamos botar mais iluminação. Então, o intuito desse jogo é você criar o que você quiser. Então, você pode destruir tudo se você quiser. E no caso aqui, por enquanto, como é uma demo. Então, ele... Só deixa você fazer nesse espaço aqui. Agora, por que essas linhas aparecem? Eu vou botar mais iluminação. Eu vou botar mais iluminação. Eu vou botar mais iluminação. E casa velha. E casa velha. Pastorio. Como eu posso falar? Vamos botar... As janelas. Porque... Não sei se vocês estão vendo, mas... Tem mais opções. De coisas. Mas o problema é que como é uma demo. Ela... Ela... Não pode... Não pode... Não tem mais nada. 3... 1... 2... 1... 1... 1... Aqui! Aqui estão aparecendo coisas. O que é isso? Estamos voando de manhã. Parece que as coisas estão fugindo. Parece que a resga lá... Não sei explicar. Deixa eu mexer aqui. Rádio atual. Índio do sol. Que lindo! Olha! É o casebre. Vou trocar a cor. O que eu fiz? As cores atualmente só tem essas. Deixa eu ver se tem coisa aqui que eu posso mudar. Não. Ah, eu posso mudar as janelas individualmente. Posso mudar a iluminação? Não. Olha, eu vou te falar. As janelas verdes ficaram magras. Imagina que deve ter mais opção. Isso aqui, para quem gosta de criar, criação e tudo mais, vai ser uma delícia. Uma delícia. Ficar perdendo horas e mais horas fazendo as coisas. Porque se eu não me engano, ele tem até um sistema de tirar. Print. E ele pode tirar. As portas seguiram todas. Ok. Ah, faltou essa janela aqui. Essa. 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 E essa. Essa. Vou pegar essa folhagem aqui. E botar. Um caminho. Um caminho pra cá. O resto é tudo folha. O resto é tudo folha. Tudo. Obrigado. Ilumination. Olha. Olha. Olha como é que pode tirar. Tem como ser de cima. De frente. O campo de visão. O que mais? O que mais? Eu acho que fica mais bonito. Sim. Não é? O colico, gente. Exposição de luz. Um barato. Olha que legal, meu Deus. Eu acho que não muda. Aqui. Aqui. Vou tirar uma foto assim. Que susto. E eu vou tirar uma outra. Uma passagem do tempo diferente. Espera aí. Vou tirar uma outra. De noite. Não. Não. Pera aí. Tira. Sai. Acho que o maior problema é o fato de que para onde eu quero tirar a foto. Tem mais árvores. Que somos nós. Oh meu Deus. Fiz besteira. Vamos botar. Não. Aqui. Vamos botar. Não. Vamos botar. Como é que eu faço? Um foco, né? Isso aqui. Vamos botar. Ok. Vamos botar. Ronto. Um... Isso aqui seria o que? Nossa, perdeu o foco. Desculpa. Isso aqui até as arrozinhas não aparecendo. Vou tirar. Pronto, tirei as fotinhos e assim, gente, o jogo, o foco dele é esse, em criação, ele é super calmo, super tranquilo, ele vai ter outras coisas para você fazer, aqui ó, botar árvore, botar lagoa, você vai ter outras opções de cores, que é o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto, e quando você modifica alguma coisa, é colocar cores nela, né? O que é isso, arrozão? O que houve com a minha casa? Por que a tinta está assim? Por que a tinta ficou assim? A tinta não estava assim antes, eludiu? Tá bom, anyway. E aí, você pode fazer aqui, no caso, agora, eu só tenho essa opção aqui de... Isso, ah, que o sol está nascendo. Só tenho essa opção de tamanho, né? E no caso, está minúsculo assim, esse espaço. eu não posso, mas eu posso simplesmente apagar tudo. Deixar nada. Ó, já sei o que eu vou fazer. Agora é diferente. Para terminar... Eu vou... Tá... Tirei todos os caminhos, tirei todas as flores. Isso é o limite, né? Vamos lá. Primeiro, trocar a cor. Vamos botar isso aqui. Isso aqui em cima. Vamos botar verde, que eu acho que o verde, para mim, desbota menos, não sei. Não tem como botar porta ainda. Interessante isso. Porque... É um arco, que você tem que fazer. Não sei. Exibir todos os controles de edição. Isso. Ah, posso escolher o lugar. Posso escolher o que é o tamanho. E isso aqui. Olha o tamanho do teto. Olha isso. Eu quero ele bem gordinho, mas eu queria mesmo... Bom... Eu não tenho ainda a opção de fazer porta. Vamos fazer... C1 Está tudo fora de Meu Deus do céu Estão tudo Assimétricos Bem que simetria não é algo que Que ocorra na vida real de verdade né Simetria não é lá grandes coisas Mas Pelo menos um pouquinho Bom, só tem uma única janela Um local todo E agora vamos ter Não, ai Vamos cá Agora é isso que eu quero mexer Isso aqui Que coisa chata Agora eu quero botar Tudo isso De planta Planta para dar e vender Olha quanta planta Tá tortinho mas é meu Não dá para fazer mais nada né Vamos lá Vou mexer na hora do dia Vamos ver se de manhã fica mais bonito Melhor de noite Melhor de noite não tem nada a ver Queria um entardecer Queria um entardecer não tem Estraiu? Agora Vou pegar Como que eu pego o foco Foco, foco, foco Aqui Vou pegar Esse aqui Ah Agora sim Ah Agora sim E mais uma leite Bom gente É isso Dá para continuar Dá para carregar Dá para fazer um novo Mas O principal foco desse jogo Realmente é isso É você Criar um espaçozinho Bonitinho Bem calmo Bem tranquilo E Por hoje é só Tchau tchau